Oi pessoal, vamos voltar a um exemplo do início dessa série de vídeos sobre Kinds, que a gente criou um tipo nome, string, física, jurídica, uma pessoa ter uma pessoa, né? E a gente criou algumas funções, por exemplo, um cria pessoa física, que, dado um nome, devolvia uma pessoa física, que era simplesmente isso aqui, né? Aí a gente também tinha uma versão que criou uma pessoa jurídica, que aqui basicamente era jurídica. Muito bem, né? Mas olha só, do jeito que as coisas estão aqui, não tem nada muito bem preso aqui, né? Nada me impediria de fazer isso aqui. Cria pessoa float, dado um nome, devolve uma pessoa float, né? Então eu passo o crã, esse cara aqui, esse cara vai... É igual pessoa, isso aqui compila. Por que isso aqui compila? Porque o Kind da pessoa... Vamos olhar o Kind da pessoa. É... Eu não sei se dá pra ver dentro do... Aqui dentro do Kind, vamos ver se dá pra ver. Kind de pessoa. Esse funciona, senão abre o GHC aí. Não gosta. Talvez com Kind. Com Kind de pessoa. Então olha só, o Kind de pessoa, ele aceita qualquer tipo. Dado qualquer tipo, eu te devolvo um tipo novo. Perguntar nem aí, né? Com que tipo é. Então a gente pode fazer coisas absurdas desse tipo, né? E eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria de proibir que isso acontecesse. Né? A gente pode criar uma solução tradicional, né? Então deixa eu comentar esse cara aqui. Qual que é a solução tradicional? A solução que faz tudo, todas essas verificações em runtime. E dá um erro, caso não possa, né? Então a gente vai ter o type nome. De string. A gente vai ter um data pessoa. Que vai ser ou jurídica. De nome. Ou física. De nome. E aí... Não tem como, né? Ou a pessoa vai ser jurídica. Ou a pessoa vai ser física. Mas aí a gente tem um outro probleminha. Vamos dizer que a gente quer criar uma função que só recebe pessoas de um tipo específico agora, né? só físicas, por exemplo. E aí antes eu poderia fazer, né? Na solução anterior, eu poderia falar pessoa física. E aí devolve aqui qualquer coisa, né? Por exemplo, sei lá, um booleano. Ou seja lá o que for. Né? Antes eu poderia fazer isso. Agora eu não posso mais fazer isso. Porque o meu tipo só é pessoa. Ele não carrega mais a informação aqui junto com ele da... Ele não carrega junto aqui a informação com ele do que ele está fazendo ali dentro. Então para fazer essas só físicas, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um pattern match pra ver se é jurídica de... Aqui tem o nome, né? Pra dizer, olha, error, você não é bem-vindo, por exemplo. E aí, só físicas de... Física de um nome, né? Aí sim eu tenho a minha implementação aqui que faz o que eu gostaria. Opa! Isso aqui não existe, né? Essa versão, isso aqui não existe. É... Mas eu não quero ter esses erros durante a execução, né? Uma alternativa seria colocar um maybe aqui também, mas ainda estou fazendo a verificação em tempo de execução. A única diferença que eu estou codificando nos tipos, o fato de que essa função pode ter um erro não, né? Então eu poderia colocar um maybe boa aqui. Aqui simplesmente eu devolveria nothing, por exemplo. E aqui eu deveria... Embaixo eu devolveria um just, qualquer coisa. Mas eu não quero essa verificação em tempo de articulação. Eu quero que seja impossível escrever um código desse. Né? Então, uma outra alternativa que a gente pode pensar é usando aquela ideia anterior ali que a gente já tinha, a gente usar typeclasses para tentar restringir um pouco o que pode acontecer. Para isso, a gente vai usar de novo a extensão gadgets que a gente já tinha usado antes, né? E basicamente a gente cria agora um construtor aqui pessoa, mas a gente consegue restringir o tipo aqui, né? Então eu posso falar aqui o t tem que ser uma classe, uma constrante aqui que eu não sei. E aí, dado um nome, eu devolvo uma pessoa de t. Né? Que constrante eu vou colocar aqui? Vou criar uma constrante que é pessoa-tipo, por exemplo. Então, class pessoa-tipo de qualquer A. Eu nem preciso do R, porque ele não vai ter nada dentro, é só para marcar. E aí eu crio uma instância de pessoa-tipo para física, uma instância de pessoa-tipo para jurídica. e aí aqui eu coloco que o t tem que ser pessoa-tipo. Então vamos ver o que acontece com aquelas funções que eu estava criando lá embaixo. Agora essa função só físicas aqui, é... Pessoa voltou a ser um tipo paramétrico. Deixa eu jogar isso aqui em cima para ficar mais fácil de ver. O pessoal voltou a ser um tipo paramétrico, então tem aqui o tipo da pessoa, e eu posso especificar de novo que eu só quero pessoas físicas. Então, eu não preciso mais desse Fyper Match. Aqui vai ser uma pessoa, a N, e aí eu posso colocar a minha implementação, tudo mais do Maybe, e isso aqui vai ficar desse jeito. Bom, com isso, eu restringi isso aqui, né? Isso não me impede de criar uma outra função aqui pegadinha que tem a seguinte cara, pessoa de float igual a gente tinha feito antes. E devolve, por exemplo, um booleano. Vamos dizer que esse cara aqui é atacado. então eu criei uma função pegadinha e ele aceita. Por que que ele aceita? Eu não tinha falado que esse cara só poderia aceitar pessoas do tipo, mas veja bem, né? A restrição deste parâmetro de tipos, desse Fyper, está na hora de criar uma pessoa com um construtor de valores pessoa. E não na hora de criar o tipo, esse aqui é o construtor de tipos Fyper, não existe restrição nenhuma no tipo de T aqui. Pode ser qualquer um. tanto é que eu posso continuar olhando aqui o kind de pessoa. Opa, tem alguma coisa aqui que a BN está aparecendo, está aqui. Eu posso olhar o kind de pessoa e ele continua sendo irrestrito. Qualquer tipo que participar do tipo type, que pode ser passado com parâmetro. Então, isso aqui é válido. O que eu gostaria, na verdade, é de começar a botar algumas restrições aqui, para não ser qualquer tipo. E aí que entra uma extensão chamada dataKind. A extensão dataKind, ela faz o seguinte, se eu criar um novo tipo de dados aqui chamado data, falar meu kind igual a tipo meu kind 1 tipo meu kind 2, o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Estou criando um novo kind chamado meu kind e tem dois tipos dentro. O tipo meu kind 1 e o meu kind 2. Como é que é? Olha só. Se eu perguntar o kind de tipo meu kind 1, olha só que ele vai me devolver. Não está no escopo, porque eu esqueci e eu tenho que adicionar uma nova extensão para que isso funcione, que é a extensão dataKinds. Que é basicamente criar kinds usando a sintaxe data. Então, voltando aqui embaixo, feito isso, cadê? Onde que eu estava está aqui. Vamos ver agora o que acontece. Agora sim. Tipo meu kind 2 é do kind meu kind. Eu posso criar valores no nível dos termos para este tipo meu kind de 2? Não. Essa atenção continua exigindo que todos os tipos que sejam habitados sejam do tipo type ou estrela. Não tem escapatória. mas agora eu criei um kind novo e falei que tem dois tipos tipo meu kind 1 e meu kind 2. Para que que isso nos é útil? Ele nos é útil por causa do seguinte. Olha só. Eu posso criar agora um novo tipo pessoa tipo para ficar o mesmo nome que estava antes que é ou física ou jurídica. Automaticamente esse tipo aqui pessoa tipo ele é promovido. Ele existe no nível de valores. Então eu posso criar um valor física que é do tipo pessoa tipo mas eu também tenho um kind de pessoa tipo que tem os tipos física e jurídica. essa promoção de tipos ela vai ser vista com muito mais cuidado nos vídeos da próxima da próxima conjunto de vídeos quando a gente for falar de gadgets. Por enquanto só acreditem que esses caras aqui foram promovidos. Então eu não preciso mais dessa classe aqui. E aí eu posso colocar uma anotação uma assinatura de tipos para o meu construtor de tipos pessoa. porque ele estava com os tipos muito abertos e muito soltos. Então eu vou colocar uma anotação de tipos novos aqui para dizer olha o tipo pessoa ele vai receber um tipo de que kind pessoa tipo e vai devolver um tipo. E aí eu não preciso mais disso aqui. Não preciso mais disso aqui. o que aconteceu quando eu fiz isso? Eu restringi que tipos podem ser passados para ter. Então se eu pedi o kind de pessoa agora olha só o que ele vai me falar. Ele está com algum problema aqui deixa eu compilar no GHCI que é um pouco mais opa tomou o lugar errado aqui. Terminal ele está reclamando alguma coisa. Ah sim mal coloquei o meu float lá o meu exemplo do float está reclamando olha só. Aqui está falando a sua função pegadinha estava esperando o kind pessoa tipo mas ele é float que é do kind asterisco. Então isso aqui passou a ser ilegal. Antes eu não conseguia chamar porque eu não ia ser capaz de criar uma pessoa com o tipo pessoa float porque o meu gadget ele impedia isso. Agora eu não consigo nem declarar. Não é que eu só não consigo chamar não consigo nem declarar. Feito isso então deixa eu recarregar aqui agora sim ele compilou e agora eu posso pedir o kind de pessoa de novo agora sim ele está falando agora sim olha você pode passar qualquer tipo aqui que seja do kind de pessoa tipo ou seja ou é física ou é jurídica esses caras aqui agora são tipos do kind de pessoa tipo e eu vou devolver um novo tipo para você. Então agora a gente consegue fazer essa restrição que a gente queria antes e a gente também consegue fazer a restrição para que a função pegadinha não possa ser mais declarada eu tenho que passar um cara do kind correto aqui e os únicos tipos que são do kind correto são física ou jurídica. Então com isso a gente passou um negócio que estava completamente solto que era pessoa podia ser qualquer coisa antes restringimos aquilo em tempo de execução para dar um erro a gente não queria parar em tempo de execução a gente queria parar isso em tempo de compilação ok passamos para um outro lado usando type classes onde a gente até permite que a pessoa implemente uma função mas é uma função que nunca vai poder ser chamada e chegamos agora ao ponto que a gente proíbe tudo a pessoa não consegue nem declarar a função porque a função não vai ter os kind certos para bater para as coisas poderem funcionar legal na próxima série de vídeos a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre essa promoção de tipos e porque isso é importante quando a gente está trabalhando junto com gadgets tá legal até lá tchau